Gravação analógica, né? Isso aí é um tabu, a gente está trabalhando sempre nessa época dos plugins, da época digital e a partir do momento que entrou uma Studer aqui no estúdio, eu conversando com o pessoal da banda a gente ficou curioso em saber como soaria o Black Death Metal nos anos 80, nos dias atuais e aí a gente resolveu fazer a gravação de um single totalmente analógico, sem uso de artifício nenhum de computador num take só a partir daí eu tive a curiosidade de saber como seria a reação dos outros integrantes da banda ao ouvir pela primeira vez o Paradise in Flames de forma totalmente analógica então vamos aí conferir como é que foi essa experiência E aí 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 Flesh, nothing lost to you Egg is called a flesh Death is the last to fall Me examped with Satan, demon, fear You kill a fry into glory Did I trace? Fire, no zooms, no memories No mail, I don't leave it for a chance Hell, there's no, there's no fear Experience of you, Dolores You devout in Xenia Demon, take me You don't take me from despair Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei nem o que eu falo, tá incrível. Um choque sonoro, né, em relação à tecnologia de gravação atual. Se eu tivesse só, sei lá, escutado a música, eu nem ia suspeitar que é analógico. Eu achei que ficou muito bom, melhor do que eu estava imaginando. Teve uma sonoridade bem grave, assim. Eu esperava que eu fosse ouvir alguma coisa, assim, que não tivesse no tempo, que eu tivesse desafinado, que alguém tivesse desafinado, mas tá perfeito! Foi divertido fazer isso aí, foi bem tranquilo, assim, música tem que estudar antes mesmo pra gravar, não tem mistério. E essa música tinha menos linhas de teclado também, então eu fui meio favorecido nessa daí, né. O desafio maior acho que foi pra guitarra e pra batera, que é mais rápido, assim, você fazendo um take só. Você sente uma ambiência, que você tá no estúdio mesmo, e que tudo ali é a pegada do músico, do músico. Isso aí é muito legal, eu tenho que valorizar os músicos que gravavam nessa época e dessa forma. É, eu senti que ficou bem mais grave, assim, não só a batera, mas num todo eu achei que ficou bem mais grave. E um pouco mais natural o som, né, do que a gente tava ouvindo no dia que a gente tava gravando, ficou bem próximo, assim. É, dá pra fazer um álbum, hein! Então é isso, espero aí que vocês tenham curtido aí a experiência que a gente vivenciou. Acho que foi um momento de muito aprendizado pra gente dentro da banda, reviver a época, as épocas antigas aí, onde não havia cortes e a forma que era de gravar era totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Eu acho que foi, pra mim, foi muito importante, porque foi um desafio pessoal, no qual eu não podia editar praticamente nada, não podia utilizar nenhum recurso digital de plugin, às vezes a mão coçava pra poder tentar trigar alguma coisa ou outra da bateria, a gente achava que poderia ter um resultado melhor. Em resumo, eu achei a experiência muito gratificante, porque eu esperava menos, eu achei que o resultado que a gente teve foi muito legal, acho que soou tudo muito coeso, a bateria, principalmente, a gente fez o uso de reverb totalmente analógico, a gente usou o Lexicon, e a gente consegue ter uma experiência escutando a banda, como se a gente estivesse vendo a banda. Então, acho que isso, fora as características que trazem a fita, um grave mais macio, um agudo menos ardido, isso tudo me fez crescer até mesmo, no sentido de conseguir ouvir e perceber, ter uma percepção auditiva melhor. E, por fim, eu vejo que essa experiência foi muito válida, porque eu aprendi bastante em todo o processo, como produzir alguns tipos de timbres, utilizando apenas o uso de compressores e equalizadores da maneira totalmente analógica. Eu acho que foi uma experiência que nos fez, como banda, aprender bastante, e espero que vocês tenham tido uma outra impressão da forma de que é feita a gravação analógica, a forma digital, e se vocês puderem compartilhar a ideia do que vocês acharam nos comentários, seria bem interessante para a gente poder fazer essa troca de experiência. Então, valeu aí e stay dark! Amém!